Não é o grande azar do páreo. Atenção, o betting começa aqui. Vai para a ponta Winnie Cristo, tirando vantagem, designado, vai no segundo lugar, tetralogia terceiro. Lá pelo lado de fora, ganha terreno ao Nautra Isola, já busca o terceiro com o Quaite, já buscando o quarto, já que tetralogia se define em terceiro. O Winnie Cristo, designado, sai brigando, meio corpo da primeira para o segundo, a três tetralogia, dois Quaite e a cabeça em último, Nautra Isola. Vamos para o final da reta, vão descer a grande curva, o Winnie Cristo na ponta, meio corpo de vantagem, designado em segundo, tetralogia vai a três, quatro corpos em terceiro. O Nautra Isola e Quaite se pegando pelo terceiro, vão atrás de tetralogia. Vão passando assim para o final da reta, descem a grande curva e o Winnie Cristo resistindo, designado que carrega pelo lado de fora e domina. Foi para a ponta, tetralogia avança por fora, corre terceiro mais perto, Quaite em quarto, a dois corpos, a terceira e a meio deste. Na última colocação vai o Nautra Isola, já vão abordando a segunda parte da curva, designado, Winnie Cristo, tetralogia, depois Quaite por dentro, o último, Nautra Isola. Comporta uma última curva e entra pela reta final e continua designado na ponta. Tetralogia avança pelo lado de fora e vai empalhando e vai tentar dominar, designado enquanto lá por dentro avança Quaite. Quaite carrega, designado, vai resistindo na ponta, mantém vantagem de meio corpo, corpo inteiro para tetralogia no segundo lugar. Cruzaram os duzentos, designado, picado pelo escorpião que não é do aranha, vai se defendendo na frente. Tetralogia briga com Quaite pelo segundo lugar, designado na ponta, tetralogia briga com Quaite, a briga pela dupla. Tetralogia mantém o segundo, designado, tetralogia, Quaite briga pela dupla, cruzam a faixa final. Muito bem. Olegizamos.